Era o meu treinador, Vítor, Vítor Pereira, que é, além de um extraordinário treinador, uma fantástica pessoa com um caráter inatacável e que não conseguiu estar aqui hoje. Isto no extremo. Mesmo que eu vá para insultar o árbitro, mesmo que eu vá para fazer alguma coisa o árbitro, há lei desportiva para nos punir. Mas a desculpa de nós termos perdido não é do árbitro. Salve, nação! Saudações, rubro-negras! Vou trazer aqui para você dois vídeos. Um da Band, canal Esporte na Band, do programa Show do Esporte, Vitória do Mengão em cima do Botafogo. Então, se você é Mengão, se você é flamenguista, está feliz hoje, deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho para não perder nada. As imagens são da Band, canal Esporte na Band, link na descrição. e aqui na descrição. Já falei que tinha que falar, agora eu vou falar depois do vídeo. Simbora aqui, vamos lá. Gente, Brasília, vamos falar agora do Campeonato Carioca, que também é aqui na tela da Band. Mas o time reserva do Flamengo venceu o clássico contra o Botafogo e classificou o rubro-negro para a semifinal do Campeonato Carioca graças a um gol relâmpago e também, claro, depois de muita confusão. Olha aí, 30 segundos de jogo, Elianjo. É, bom, o Matheus, bom, no Flamengo é tranquilo, quando você não sabe quem fez o gol, você chama de Matheus. Matheus. Tem cinco, tem cinco Matheus lá. E aí o Matheus Gonçalves faz o gol relâmpago, que dá a vitória do Flamengo, mas uma baita bobeada ali da defesa do Botafogo, né? Então, hoje, o grande vilão do futebol não é o adversário, é o erro do adversário. Não dá para errar mais. Todos os times, o futebol moderno, nós estamos falando de futebol de qualidade, o Botafogo tem muita qualidade. Todos os times são muito organizados. Todos os times, eles têm modelo, todos os times têm estrutura para entender e treinar o que eles acham de melhor, o que eles precisam fazer. Tem fisioterapia, análise de desempenho, tem departamento para pensar até a hora que o cara vai ter que comer, a hora que ele vai ter que dormir, a hora que ele vai ter que acordar. Então, tudo isso é muito organizado. A única coisa que você não tem controle é sobre o erro. E ele é o grande vilão, e foi o grande vilão aí, da vitória do Flamengo em cima do Botafogo. O Flamengo teve muita confusão no fim desse jogo também, né? Eu estava lendo aqui também o Twitter do pessoal. Mandaram aqui, Elia Júnior, qual a sua projeção para o Botafogo no Campeonato Brasileiro? Porque o povo já está pensando, é claro, no campeonato mais importante que a gente tem aqui ao longo de todo o ano, né? E ontem ficou claro que a gente precisa aí de laterais e de pontas. Não, a gente precisa entender que esse foi um jogo atípico que aconteceu entre o Flamengo e o Botafogo, né? O Flamengo com um time muito modificado. Claro que você tem o Cebolinha, claro que você tem o Marinho, claro que você tem o Rodrigo Caio, mas são jogadores, neste momento, considerados reservas do time do Flamengo. Na contramão dessa história, o que aconteceu com o Botafogo nessa partida é inacreditável, né? Não é normal você cometer um erro crasso como o Botafogo cometeu logo no começo com o Joel Kali. E aí o que acontece? Você perde a possibilidade de ter todo o modelo, todo o estudo feito em relação àquilo que você poderia fazer e vai ter mais dificuldade de fazer. Além de tudo isso, três jogadores expulsos. Então, você tem três expulsões, você tem invasão de gramado. Então, é um jogo totalmente atípico. Eu acho que o trabalho do Botafogo é um trabalho bastante interessante. Não é ainda para ser campeão brasileiro. Não acho que seja um trabalho para ser campeão brasileiro. Sinceramente, não acho que seja um trabalho para ser campeão brasileiro. Mas é um trabalho que está em um caminho muito bom. Eu gosto do trabalho do Luiz Castro também. Acho um treinador experiente, talentoso, preparado, que sabe comandar a equipe. Então, o Botafogo está dando os seus passos aí. E quem comandou o Flamengo não foi o Vitor Pereira, viu? Porque ele trabalhou com os titulares no Rio de Janeiro. Não deu tempo ali de chegar para pegar o avião para viajar para Brasília. Então, quem ficou à frente do time foi o Rui Quinta, que comandou o Flamengo em Brasília contra o Botafogo. Vamos cuidar deste nome. Alô, Rui Quinta! De repente, você vai ser Rui Sexta, sábado e domingo. Vamos embora, então. Vamos continuar aqui no Campeonato Carioca. Então, depois dos jogos, os portugueses que comandaram os times, eles falaram sobre o Clássico. O Luiz Castro reclamou da arbitragem da polícia em campo. O auxiliar do Vitor Pereira, o Rui Quinta, ele praticamente colocou ali a mão no fogo pelo caráter do técnico rubro-negro, que treinou os titulares, então, no Rio de Janeiro. E aí, devido a esse horário apertado, como eu te contei, não conseguiu chegar a tempo. Em primeiro lugar, quero dizer que estou aqui, quem devia estar aqui era o meu treinador, Vitor, Vitor Pereira, que é, além de um extraordinário treinador, uma fantástica pessoa com caráter inatacável e que não conseguiu estar aqui hoje e é para ele que nós queremos todos dedicar esta vitória. Marcámos um golo e depois tivemos a capacidade de não permitir ao adversário que o fizesse e, por isso, acho que os jogadores merecem claramente esta vitória. É um orgulho muito grande treinar com eles, trabalhar com eles. e eles hoje mostraram a toda a gente que contam que isto não tem nada a ver se são de 17, se são de 20. Aqui fala-se muito no titular e no reserva, são nossos jogadores. O Flamengo-Botafogo estava a ser visto na Europa. Que imagem é que o futebol brasileiro dá, da meio do jogo, entrar polícia em campo? Polícia em campo? Polícia de choque? Como é que é um elemento do jogo, um treinador, não lhe é permitido? E é empurrado pela polícia, com bastões da polícia à minha frente, para eu não falar com o árbitro. Mas eu sou considerado um assassino no jogo? Eu vou roubar o árbitro? Eu vou... Mas eu tenho algum... Eu vou agredir o árbitro? E mesmo... Vamos pôr isto no extremo. Mesmo que eu vá para insultar o árbitro, mesmo que eu vá para fazer alguma coisa ao árbitro, há lei desportiva para nos punir. Mas a culpa de nós termos perdido não é do árbitro. A culpa de nós perdendo, nós também temos que ter um... E vamos tê-lo. Aumenta a reflexão que nós não podemos fazer dois jogos e deseterminar com novos jogadores. É isso. Eu acho que boa parte daquilo que o Luiz Castro fala é verdade e é interessante, né? É muito interessante, diga-se de passagem. E aí, diz respeito a quê? Diz respeito àquilo que acontece no entorno, que é complicado e que atrapalha a sua vida? Mas diz respeito a você. Eu acho que a gente tem, na vida, uma mania muito grande de transferir responsabilidades. As responsabilidades são nossas e a gente transfere para os outros. Você vê que o Luiz Castro foi bem nessa história aí, olha. A responsabilidade da derrota não é do árbitro. É nossa, né? Acho legal isso aí. Boa, Eliane Júnior. Recadinho agora? Ah! Recado bom! Tá aí, galera. Um vídeo em dose dupla. Uma matéria especial da Band, falando da vitória do Mengão. E essa história de que Vitor Pereira não viajou porque perdeu o voo. E depois veio uma informação de que o Flamengo preferiu não enviar o Vitor Pereira. Agora, eu não sei se essa informação foi depois do jogo ou não. Agora, eu só não acho necessário ter duas versões porque que o Vitor Pereira não viajou, né? Cara, fala a verdade e pronto. Ó, ele perdeu o voo e pronto. Ou então, fala o seguinte. Ficou treinando o time titular porque a nossa preferência é a Recopa. E ponto final. Agora, os caras ficam inventando desculpas, cara. Para, né? Dá um tempo, né? Isso daí fica até feio, no meu ponto de vista. Mas é isso. O Flamengo venceu o Botafogo com um gol relâmpago de Matheus Gonçalves. Esse garoto promete, hein? Ele é brilhante, cara. Ele é bom de bola, hein? Caramba. Ele tentou fazer um elástico ontem. Quase deu certo. E fez um golaço, né? O mais importante, logicamente, foi o gol que ele fez com 25 segundos. Agora, a nossa cabeça está voltada para a final da Recopa Sul-Americana. O Flamengo precisa vencer com pelo menos dois gols de diferença para conquistar o bicampeonato da Recopa. E vamos vencer, né, galera? A diferença existe. Se o nosso time jogar com muita vontade, cara, não tem para ninguém. O Flamengo vence, sim. O Independiente deu vale. Mas precisa jogar. Precisa querer muito esse título. Precisa já entrar no primeiro tempo, cara, e matar o jogo. É isso que eu penso. Temos futebol. Temos jogadores. Só falta aquela vontade extra, né? Tem que ter vontade. Sem vontade, ninguém ganha nada. É isso aí. Valeu, galera. Tamo juntos. Isso aqui é Flamengo. Saudações, rubro-negras. E fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho